Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Fábio e você está no Royal Pesca. Galera, estou aqui com uma forma da RZ, essa daqui é uma forma de jig head, pode ser qualquer jig head, isso daqui é um facetado, eu já fiz review dela no canal, tem review de jig head normal, se vocês quiserem dar uma olhada, vou deixar aí na descrição do vídeo, vai aparecer no card, em todo lugar você vai poder assistir e ver a qualidade dessa forma. Hoje eu quero mostrar uma outra aplicação para ela, sabe qual? A gente vai fazer o chumbo para drop lock, eu já vi gente pegando o jig head com anzol e cortando o anzol para fazer essa chumbada, se você tem uma forma dessa de jig head, pode ser qualquer uma, você vai poder fazer chumbo drop lock, é show de bola turma, então vamos para o vídeo e vocês vão ver como é fácil isso daqui, vamos lá então galera. Nunca deixe de utilizar os equipamentos de segurança adequados, como luvas, óculos, máscaras, avental de raspa e blusa de manga comprida. Então vamos começar a fazer o nosso chumbo drop lock, para quem não conhece, chumbada drop lock, é aquela chumbada que vai só esses olhares aqui ó, então vamos lá, é muito simples, é muito fácil, só vou colocando aqui ó, olha aí ó, e boa, então, pessoal, vou colocar aqui um a um e eu já estou de volta aí, e aí vocês vão ver que legal que fica. Pessoal, todos no lugar aqui ó, com o olhãozinho, tudo certinho, já estou com a minha máscara, então vamos nessa sem enrolação, hein. Esperar esfriar um pouco, e aí eu já estou de volta aí turma. Então está aqui ó, algum arame ficou pegando, então a forma ficou um pouco aberta, mas sem problema. Galera, é o seguinte ó, estão vendo que eles ficaram com uma rebarba aqui embaixo, né? Essa rebarba é porque a forma não encostou completamente. A gente vai ter um pouquinho a mais de trabalho ó, quebrar isso aqui. Mas, sem problema nenhum ó, fácil. Então a gente vai cortando, vai quebrando. O arame que eu dobrei aqui, ele ficou, algum deve ter ficado torto. E aí o que acontece, a forma não fechou completamente. Mas vamos tirando aqui, e a gente vai usar isso daqui da mesma forma. Vou cortar tudo, dar acabamento, e eu já estou de volta aí galera. Está aí galera, apesar do problema aqui do meu olhar, da forma não encostar as partes, vocês viram que ficou cheio de rebarba, mas olha só. Deu uma limada aqui ó, deixadinha. Ficou show de bola turma, show de bola. Agora, eu vou mostrar para vocês como a gente vai usar esse chumbo do Drop Lock, beleza? Então, chega mais para cá hein. Vamos aqui então ó, estou com um Shed Shape. Isso aqui pode ser Camarão, Shed, estou aqui ó, Anzol Offset e um Snap só para a gente poder ilustrar, beleza? Então turma, vamos nessa, colocar aqui ó, passar aqui. Duas formas de utilizar o nosso chumbo Drop Lock. Uma delas é colocando aqui no anzol, aqui ó, show. E aí, iscar normalmente. Então, está aqui a montagem ó, olho do anzol normal, ele fica solto aqui ó, então ele vai dar um movimento bem legal para a isca. E uma outra forma, tira ele daqui, isca, sua preferência aí, a sua soft, e aí eu vou montar ele aonde? Junto com o meu Snap. Então eu vou colocar o Snap aqui e o Drop Lock, o chumbo aqui junto ó. E amarrar ele, a linha aqui ó, normal, no olho do Snap. Snap, fica assim ó, muito fácil, muito rápido. Beleza turma? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.